3 perfis de facebook, fanpage e o nosso instagram, começar a ver o pessoal que está entrando online, por favor compartilhem, curtam, comentem, divulguem nossas lives, hoje a nossa live de número 52, fizemos a semana passada uma live especial, número 50, com o delegado Costa e Silva, hoje aqui é de número 52, eu pergunto para o pessoal que está no facebook 3 aqui, se a câmera está virada, eu estou fazendo uma experiência aqui, se a câmera está, se a imagem está de lado né, Gabriela Gonçalves de Moura está com a gente, boa noite, seja bem-vinda, Alecrim, André também aqui, seja bem-vindo, boa noite, Vanderson Barroso, boa noite também, mandando a sua mensagem, boa noite, estamos juntos, firmes e fortes, braço forte, mão amiga né, lema do exército, braço forte, mão amiga, estamos juntos, Tereza Silva está online com a gente aqui também, deixou o recado, Benedita Bendis, seja bem-vinda, boa noite, se possível compartilhem, curtam, Valtemberg, boa noite, está com a gente, também participando, advogado do Cabo Portilho, doutor Portilho está com a gente aqui também, engenharia, top a camisa, essa aqui é uma camisa que eu ganhei comemorativa dos amigos do BSUP, uma camisa personalizada, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, uma camisa bacana, só a barriguinha por dentro dela, que tem que dar uma encolhida, vou voltar a jogar bola, está difícil, viu Portilho, tu que gosta de futebol também, está difícil conseguir jogar bola nessa quarentena, Neto, Neto Panda, boa noite, está com a gente, se puder deixar o seu nome aí, só para a gente fazer a referência melhor, Vilaco também, acho que também não estou conseguindo, Velaca também, se puder deixar também, mensagenzinha, só para a gente saber o nome, Glória Gaisseller, Gaisseller está com a gente, boa noite, Vitória Tanaka também, boa noite, seja bem-vinda, Gabriela gostou da camisa, né? L de Lima, o senhor ainda está sem partido? Só esclarecendo, o militar da ativa, ele não pode ser filiado ao partido político, nenhum militar que está na ativa das forças armadas, inclusive das polícias e dos bombeiros, ele pode ser filiado ao partido, a gente pode ser candidato, mas não pode ser filiado ao partido, eu fui candidato em 2018 pelo PSL, sou suplente de deputado estadual pelo PSL, né? E venho caminhando atualmente para ser candidato novamente pelo PSL, mas eu não sou filiado ao PSL, porque senão eu estaria cometendo uma irregularidade, mas é isso aí, Wanderson, Selva, capitão, rapaz, já passou o tempo, já fui promovido, rapaz, soldado, ah, está aqui o Neto Pando, soldado Ananias, 2014, excelente, serviu aonde Ananias? Foi lá no Parque 12? A gente se conhece de algum lugar? Wanderson Barroso, hoje eu vou conseguir ler todas as mensagens, fazer um esforço aqui, a Deides está com a gente também, a dona Deildes, sempre participando, participando, ajudando, Atila Araújo, Selva, boa noite, Cosmo Arevalo, tamo junto, fechado com o Bolsonaro, 100% fechado com o Bolsonaro, tamo junto também. Eu estou fazendo uma experiência aqui com o Facebook 3, mas eu queria justamente fazer a imagem do Facebook, né? Uma imagem em formato, formato paisagem, né? Na live, o que eu costumo fazer no formato retrato, só que os comentários todos estão vindo, estão vindo de lado, aí fica difícil de ler, poxa, é uma pena, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, não sei se eu viro aqui ou não, não sei se vocês estão me vendo bem também, Marinalva Martins, de João Pessoa, paraíba, olha lá, já morei em João Pessoa quando era criança, terra muito bonita, muitas saudades, recordações de João Pessoa, a Lúcia Oliveira com a gente, Nay Luz Soares também, Felipe Martins está com a gente também, André Mouzinho, boa noite, Deus te abençoe também, Iris Della Costa participando, estou quase virando aqui esse celular, por isso que eu estou perguntando para vocês se a imagem está assim, formato paisagem ou no formato retrato invertida, porque aí eu volto aqui, Marinildo, Vera está com a gente também, boa noite, Araújo, o primeiro becão de selva, o ex-soldado Ananias, eu era de comunicações, quando eu saía aspirante pela AMAN, na época não era becão, era ciacão de selva, abriu duas vagas para minha turma, eu podia ter vindo para Manaus, mas aí eu já queria fazer engenharia, já queria me preparar para o concurso do IME, eu acabei escolhendo ir para o Rio de Janeiro, mas foi por pouco que eu não vim aqui para servir como aspirante no ano de 2002, na antiga primeira ciacão de selva, atual primeiro becão de selva. Então, eu sei, aqui por esse Facebook, a Deus está falando, estou te acompanhando no formato vertical, o horizontal não fica legal, se não ficar legal eu vou depois publicar o vídeo normal, eu estou falando pelo Facebook 3, pelo perfil 3, que eu estou fazendo essa experiência agora aqui, mas acho que não vai ficar legal mesmo não, Ivone Aide está com a gente, Lúcia Oliveira também, boa noite, uma participação boa dos nossos amigos e amigas aqui, eu vou procurar ler, a gente conversar, debater todas as mensagens, Lúcia de Paula, Adriano Freitas, Valdir Silva, boa noite, um grande abraço para você também, a Rose Santos também, boa noite. O Neto Pan, né, o comandante era o Major Ricardo Luiz, eu conheci o Ricardo Luiz, já é tenente coronel, ele pegou a transição, né, da Ciacom para o Becão. O atual comandante é o Coronel Alexandre Moreira, que foi meu instrutor também lá na MAM, e o próximo é o Coronel Paisan, que é meu amigo também, está vindo do Rio de Janeiro, vai ser o próximo comandante do Becão. Vamos prosseguir aqui, muitas mensagens, está acompanhando tudo aqui, para mim na horizontal, o Gustavo está falando, para mim na horizontal está normal, a única diferença é que não dá para ver os comentários, é verdade. é, vou fazer isso aqui na, isso é uma falha do Facebook, né, ele, o próprio Instagram também tem esse problema, o Instagram dá até para entender, porque o formato deles é meio quadrado, não sei o que, mas por que que eles não poderiam botar os comentários girando aqui do lado, sei lá, aí a gente, nem sempre a gente quer fazer um vídeo no formato retrato, quer fazer, às vezes, no paisagem, né, mas vamos lá. Tá falando que não está atualizando os comentários, né, os comentários, não, mas não é, você, não, o pessoal que está falando aqui, eles não estão acompanhando, o Gustavo, a The Yield, eu estou falando com vocês pelo Facebook, o Facebook, deixa eu ver se é página, ou perfil, agora me deu até um branco aqui, eu estou falando que é o Facebook 3, é o acesso pelo Facebook 3, o perfil 3 que eu estou fazendo pelo celular, esse que eu estou falando com vocês aqui, com o Gustavo, com a The Yield, eu estou falando pelo computador, aí é o formato normal, formato paisagem. Marinildo Veras, boa notícia, saber que o partido é só de militares federais, não entendi, mano, a sua pergunta, o seu comentário, qual partido que é só de militar, isso não existe, não entendi, eu acho que, acho que o que eu falei aqui sobre o PSL ficou alguma coisa confusa, mas não é essa a informação, o Gustavo, não, eu já fiz live pelo YouTube, só que o YouTube, o meu público maior, está aqui no Facebook e no Instagram, eu tenho 5 mil inscritos no YouTube, só que são pessoas do Brasil inteiro, aí não vale a pena eu gastar mais uma energia de live por lá, é mais fácil eu fazer pelo Facebook e depois eu baixar o vídeo e publicar no YouTube, é o que eu faço atualmente, todas as minhas lives estão publicadas no YouTube, só que, para fazer diretamente pelo YouTube, o meu público é focado aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, aí eu acho que não vale a pena nesse sentido não. vamos ver aqui, Eduardo Roberto Araújo, boa noite meu amigo, você como uma pessoa do que o que é militar, né, a minha pergunta é muito simples, quanto tempo você tomou cloroquina? Eu nunca tomei, não entendi, eu nunca tomei cloroquina, e se essa medicação já fez algum mal, eu nunca tomei cloroquina, não existe nenhuma obrigação de militar a tomar cloroquina, não, eu desconheço isso, eu nunca tomei, não, de repente seria até uma boa tomar um pouquinho ali, só por maneira preventiva, não sei, uma dosezinha bem leve, mas eu nunca tomei e também nunca manifestei nenhum sintoma do coronavírus. Se eu peguei ou não peguei, eu não sei, eu não sei, eu nunca, nunca, porque às vezes a pessoa pega e ela não sente nada, né, fica sintomática, aí ela pega, se recupera e se imuniza e nem fica sabendo. No meu caso, eu nunca cheguei a tomar nenhum remédio, não. Eu gosto de tomar muita vitamina C, suco de laranja, hoje mesmo eu tomei uma limonada, dizem que ajuda, né, mas eu nunca, desde pequeno, desde criança, eu sou bem resistente com doenças, assim, é difícil eu ficar doente, uma gripe, resfriado, muito difícil, mas já tive um histórico de atleta também, já não tenho mais, né, já não sou mais atleta, mas já fui atleta, mas eu nunca tomei esse remédio, não. L de Lima, novamente, Major, você pode me dizer por que o Novo cobra uma taxa para se filiar? Eu não sei, eu não faço parte do Partido Novo, eu não sei dizer. Eu acredito que seja, como o Novo é um partido que ele não utiliza recurso público, né, fundão, aquela coisa toda, o partido tem os custos administrativos dele, o partido é como se fosse uma empresa, só que o partido não gera dinheiro, não produz nada, ele vive de fundo eleitoral, se ele cobra uma mensalidade dos seus filiados é para poder se manter, né, sua estrutura administrativa, deve ter alguns funcionários, comitê, etc. Eu acredito que esse seja o motivo, mas eu não faço parte do Partido Novo, eu não sei te dar essa resposta precisamente. Aí, tá prosseguindo a mensagem, é assim mesmo? Para onde vai essa verba? Desculpa, desculpa, mas você tem que perguntar isso para alguém que faz parte do Partido Novo, de preferência da, do diretório lá, né. Eu não sou, nunca fui filiado ao Novo, conheço algumas pessoas de lá, principalmente o Major Romero Reis, que é meu amigo pessoal, mas eu não sei, eu não tenho esse nível de informação. aqui o Ananias novamente, salsicha, tá mandando uma mensagem aqui, polícia federal destruindo, chá de folha de jambu com alho e limão, verdadeira cura para o Covid. Aí, ó, nós temos aí uma uma receita natural, caseira. Vamos ver aqui. Nossa, engasguei. Iris Della Costa, aqui em vertical, aqui, ó. Eduardo Roberto Araújo. Bom, tu já deve ter ido fazer operações e a maioria dos militares que fazem operações, eles tomam essa medicação para poder ir para a selva. O outro é militar de ficar na cidade. Eu já fui em algumas missões de fronteira, na área de engenharia, na área de obra, de reconhecimento, de fiscalização de obra, mas eu nunca fui em operação combatente, até porque eu sou engenheiro militar, minha área é uma área técnica, uma área de de obra, de pesquisa, de projeto. Então, é... ninguém obriga a gente a tomar remédio nenhum, sabe? Talvez o pessoal que vai lá realmente cumprir uma missão, mas é... como é que se diz? Infiltrado na selva, eles podem tomar alguns remédios, principalmente para proteger da malária, né? Parece que a cloroquina protege da malária ou ajuda a curar malária. Mas eu nunca tomei. Não é assim. É porque eu entendo, um pouco, um pouco a sua dúvida, porque às vezes as pessoas têm uma certa visão que militar todos são iguais. Eu digo no sentido, assim, do militarismo, né? O militarismo raiz, vou chamar assim. Aquela coisa do cara ir atirar, ir para a selva, subir em árvore, subir, saltar de helicóptero, tudo. Militar não é todo igual. Isso aí são atividades combatentes, operacionais, que alguns tipos de militar fazem. Existem militares que trabalham com a administração pública, com área de saúde, com área de logística, com área técnica, com área de engenharia, que é a minha área. Então, o Exército, as Forças Armadas, é uma instituição muito grande, complexa, que tem vários tipos diferentes, várias, digamos, funções, especializações, quadros diferentes de trabalho. A parte combatente operacional que tem aqui, o pessoal do Santaria de Selva, o pessoal do BIS, tudo, que faz curso de guerra na selva, eles são uma área, uma área que é de atuação mais focada na questão combatente. E existem os quadros mais técnicos, que é o meu caso. Por isso que, no meu dia a dia, eu não participo de atividades operacionais assim. Já participei em treinamento, formação, na academia militar, nas agulhas negras, estágio de adaptação à selva, tudo mais. Eu já estou com 23 para 24 anos de serviço. E aí, hoje em dia, não faz parte mais do meu dia a dia essas atividades. Mas eu acredito que pode ser que tem militares que já tenham tomado esse remédio, sim. Mas não é o meu caso. Odete Mota, boa noite. Seja bem-vindo. Sempre participando. O Isaías aqui está falando. Remédio de militar sempre será o Bezetacil. Bezetacil cura rapidinho. O cara chega na enfermaria. Ah, eu estou com dor nisso daqui. Toma-lhe um Bezetacil na bunda e sai de lá curado. Caiu, ralou o Bezetacil no lombo. Pessoal, rapidinho... Vamos ver, prosseguindo aqui... Gabriela está falando. Meu primo é oficial e está no Rio de Janeiro. Ele deve ter que tomar... Ele participa de muitas operações no Rio de Janeiro. É, eu... Sinceramente, eu não sei. Não sei se o pessoal está tendo que tomar de maneira obrigatória, sim. Esses dias eu estou de férias. Esse mês de maio, né? Eu não estou trabalhando. Estou de férias. Mas eu não ouvi falar de nenhuma obrigatoriedade de tomar esse remédio, não. Eu digo para a pessoa que está saudável, né? Ó, acho que se a pessoa apresentar um quadro, testar positivo o coronavírus, aí ela tem que entrar num tratamento, né? Aí vem as questões. E aí? Toma, não toma? Autoriza, não autoriza? Aí já foge um pouco da minha área, que já envolve a área médica. Vamos lá. Ana Paula Pinto. Me tire uma dúvida. O povo já mostrou o seu repúdio nas ruas por várias vezes. Se o poder emana do povo... Exatamente. O poder emana do povo através de um instrumento que eu vou falar agora. Essa é a principal ferramenta, instrumento que o povo vai manifestar a sua vontade. Mas tudo bem. Eu entendi a sua pergunta. Por que ainda o presidente não pediu a ajuda das forças armadas sabendo que o Brasil está na mão de corruptos? Isso aí eu não vejo por aí. Eu vejo o seguinte. Primeiro, o povo, o poder emana do povo a partir do voto. A partir do momento que o próprio povo elege, coloca na Câmara dos Deputados, em Brasília, em cargos eletivos, candidatos ou pessoas que não condizem com o cargo, fica muito difícil para uma instituição democrática que quer manter a independência de poderes, que quer quebrar a independência dos três poderes, determinar quem está certo ou quem está errado. E muito menos isso cabe ao presidente. Se porventura alguém, seja político ou não, cometer algum crime, essa pessoa vai ter que ser julgada e condenada e pagar dentro da legislação vigente. Independente de ser político ou não. Então não cabe ao presidente determinar quem é corrupto ou quem não é corrupto. Muito menos as forças armadas determinar isso. É para isso que nós vivemos num Estado democrático de direito. É para isso que nós temos instituições funcionando. Seja fiscalizar, seja investigar, seja indiciar, seja julgar, condenar e fazer cumprir a lei. Cada um nas suas esferas de atribuições. O presidente cabe a ele governar, ser o chefe do poder executivo. As forças armadas cabem ser uma instituição de Estado preocupada com a finalidade de defesa da soberania nacional, das fronteiras, etc, etc, etc. Então não cabe tanto ao presidente determinar as forças armadas fazer ou não é. Não cabe. Agora nós, cidadãos, temos o voto. Temos como exercer o nosso poder. Como você mesmo falou. A nossa vontade que emana do povo através do voto. O grande problema do Brasil, eu bato sempre nessa tecla. Olha, corrupto, ladrão, bandido, comunista, sempre vai existir. Isso é da natureza humana. Vai ter, enquanto tiver dinheiro, vai ter alguém para roubar lá. Enquanto tiver como dar o golpe, vai ter alguém para dar o golpe. O problema é quando o povo coloca essas pessoas em cargos de... De... Eletivo. Cargos de confiança. Cargo de confiança, não. Cargo de... Ai, meu Deus. Cargo de governo, né? Executivo e legislativo. Quando a gente coloca o povo, a gente, todos nós, através do voto, Elege esse pessoal, aí é aquela história, né? É colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Então, esse é o caminho. Não vai ser o Bolsonaro, Forças Armadas, que vai... Não vai acontecer mais essas coisas que aconteciam antigamente, não. Não vai, não adianta. Não é... Nós não estamos mais nos anos 60, na Guerra Fria, naquela coisa toda. O mundo, o país, evoluiu muito. Hoje nós temos redes sociais. Hoje o povo está muito mais consciente, muito mais instruído. Nós temos é que saber votar. Então, é uma eleição daqui a quatro meses. Poder trocar toda a administração pública, municipal, legislativa e executiva. Agora é a hora de votar direito e fazer, emanar a vontade do povo E colocar gente séria, honesta, competente, patriota lá. Não colocar bandido ou gente que não faz nada, que está lá, só querendo mamar, querendo se perpetuar lá. Quando eu vejo que existem vereadores que já estão no sexto, sétimo mandato consecutivo. Aqui na nossa cidade nós temos, em Manaus, seis mandatos consecutivos de um vereador. Virou carreira, virou serviço público. Aí você vê o que essa pessoa produziu nesses 30 anos de vereador lá. Tudo bem. É assim que eu penso. Eu li a sua mensagem, eu respeito a sua opinião, respeito a sua pergunta, mas eu não concordo que é o presidente que vai pedir para as forças armadas para tirar corrupto. Não, não é por aí. Isso aí é uma visão um pouco distorcida da nossa democracia. Vamos lá, vamos ler aqui as nossas outras perguntas. A pergunta da nossa amiga é muito boa, Ana Paula Pinto. É uma pergunta muito boa. Estou tentando ler tudo aqui. Vamos lá, prosseguindo. Odete Mota, já falei. Gabriela aqui está concordando, né? É verdade. O povo tem que se conscientizar e não votar em pessoas corruptas. Gente, hoje em dia é tão fácil a gente pesquisar sobre um candidato. Esses dias eu li uma mensagem aqui. Alguém falou, pô, é só a pessoa parar a meia horinha da vida dela e dar um Google naquele nome, ou naquele CPF, ou naquela... Fala lá, joga, dá um Google, pega o candidato. Todo mundo aí pode já ter algum candidato aí que esteja em um ente, sei lá, ou até mesmo alguém que vocês já votaram em eleições passadas. Pega lá o nome daquele cidadão, dá um Google nele. Joga o nome dele no Google, vê o que vocês vão achar. Aí, quer dizer... Aí vê que às vezes o cara está envolvido nisso, naquilo, fez, aconteceu. A pessoa às vezes nem sabia disso. Está votando há anos e anos naquela pessoa. Às vezes vota, nem lembra mais em quem votou no ano seguinte. Então isso aí é cultural, isso aí é um processo. Não vai ser do dia para a noite que vai ser resolvido, não. Poxa, eu vou... Essas mensagens aqui por esse Facebook 3 aqui eu vou ficar devendo para vocês. Porque eu fiz a live aqui hoje no sentido horizontal e não estou conseguindo ler. Mas eu prometo que não vou mais fazer assim, não. Não foi... A experiência não foi boa. Bom, então eu acho que... Eu vou começar a fazer os encerramentos aqui. Vou prosseguir aqui novamente a mensagem da Ana Paula Pinto. Enquanto continuar figuras carimbadas na política, os novos que entrarem vão se corromper. Pois mostra que o mandorinha só não vai verão. Não concordo novamente com você. Se a pessoa se corrompe não é porque ela está sozinha, porque ela é nova ou porque ela entrou... Ela se corrompe porque ela não tem caráter, não tem... Não tem... Não tem conduta moral, não tem nada disso. O Bolsonaro passou 30 anos sozinho lá no Congresso e não se corrompeu. Até hoje tentam achar alguma coisa dele lá e ninguém acha nada. 30 anos, 28 anos ele passou lá. Sete mandatos. Sete vezes quatro, 28. E... Aí é conduta moral da pessoa, é... É humbridade, honestidade. Então, pode ser que uma pessoa só honesta se eleja. Não tem problema. Ela vai, faz o trabalho dela e os outros vão... Agora, se ela vai se sujar ou se contaminar, aí é problema dela. E se ela for pega, que ela leve na cabeça, cumpra a pena, seja presa ou o que for. Não é por aí, não. Não se pode generalizar. Agora, que o voto do povo tem capacidade de colocar uma quantidade maior de gente honesta lá dentro, aí isso é fato, né? Mas enquanto o povo não conseguir, não tiver a consciência, a educação política, a conscientização política de votar de maneira... É... Coincente, né? A gente vai... Vai acontecer esse problema. Diego Araújo. Major, quando não temos direito de escolha, o exemplo é entre o bosta e merda. Qual escolher? Pois ultimamente o sistema tem nos dado isso. Bom, essa é uma pergunta boa. Antigamente existia um... Eu não sei se era boato, alguma coisa, que se tivesse uma eleição e mais da metade dos eleitores anulassem ou votassem branco, os candidatos todos eram... Nunca aconteceu, né? Também, né? Os candidatos todos iam... A eleição era cancelada ou adiada e todos aqueles candidatos já tinham que ser substituídos. Eu não sei se isso realmente procedia. É... Olha, existe uma tendência, principalmente na eleição desse ano, a gente vai ver, de... Aumentar a quantidade de candidatos. Primeiro, não vai ter mais coligação para vereador. Cada partido vai ter que lançar os seus blocos de vereadores. A única coligação que ainda pode ter é para prefeito e vice-prefeito. Quer dizer, no máximo, dois partidos se juntam para lançar uma chapa. Com isso, a quantidade de candidatos a prefeito vai ser muito grande. Aqui na nossa cidade, por exemplo, em Manaus, especula-se que terão, no mínimo, 12 candidatos a prefeito. Doze. Eu acho que vai ter realmente doze. Doze. Desses nomes que eu conheço, alguns que já são pré-candidatos, que já lançaram a candidatura, eu lhe digo, existe nome bom. Existem bostas e merdas nesses nomes? Existe. E muito. Mas, desses doze, eu estou hipoteticamente falando em doze, tem ali uns três ou quatro que dá para trabalhar. Dá para trabalhar. Alguns eu conheço pessoalmente. Dá para trabalhar. Agora, se o povo todo votar nos bostas e merdas de anos anteriores, os três ou quatro bons vão perder. Isso é fato. Bom, já estamos aqui atingindo, atingimos o nosso limite dos 30 minutos. Vou fazer o encerramento aqui agora. Agradeço a participação de todos. Amanhã a gente abre novamente. Uma boa terça-feira, o resto de terça-feira. Bom prosseguimento da semana. Até a próxima live, até a próxima conversa. Obrigado novamente a todos pela participação. Por favor, compartilhem. Principalmente, compartilhem a nossa live nas suas redes sociais. É só apertar o botãozinho aí e compartilhar. Com certeza vai ajudar o nosso trabalho, ajudar a nossa cidade, ajudar a candidatura de pessoas de bem, de direita, bolsonarista. Pessoas que querem o melhor para o nosso povo e para a nossa cidade. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.